Agora, às 7h44. E também a participação do jornalista Bruno Paes Manso, que está aqui conosco. Bruno, obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Herótono. Prazer em conversar com vocês. Igualmente. Bruno, você lançou recentemente o livro República das Milícias. Como é que funciona essa milícia, a milícia no Rio de Janeiro? Dá pra ter uma ideia pra gente? Sim, as milícias começaram a se fortalecer a partir dos anos 2000, principalmente em Campo Grande, Santa Cruz e na região do Rio das Pedras, como uma tentativa de fazer um controle armado dos territórios da Zona Oeste, isso feito pelas próprias polícias que moravam nesses bairros, pra impedir o avanço das facções da Zona Norte, Sul e Centro de drogas. Eles, no começo, foram até se auto-intitulavam como autodefesas comunitárias, chegaram a ter o apoio político, foram eleitos parlamentares e políticos em diversos locais, e a partir da CPI das milícias, percebeu-se que era mais uma facção atuando no Rio de Janeiro. Mas, com o passar do tempo, eles continuaram ganhando dinheiro com os negócios que dão a receita pra eles, como venda de internet, de gatunete, de gás, mais apartamentos em áreas protegidas ambientalmente, areia em áreas protegidas ambientalmente, e foram se expandindo e crescendo pra diversos territórios do Rio, e se tornaram a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Bruno, quer dizer que, portanto, os negócios vão além de vender, aspas, segurança pra população? Sim, é, é, venda de segurança contra eles próprios, né, é uma extorsão que eles fazem, né, porque quem não paga a segurança acaba tendo a loja roubada ou acaba sendo expulso de casa, não pode desobedecer a tirania armada dos milicianos, né. Compreendo. Além de outros negócios, sem dúvida. Os negócios foram se expandindo cada vez mais, inclusive extorsão também foi se expandindo pra mais negócios, pra todos os tipos de comércios, etc. Bruno, há colivência política pra que essas milícias sobrevivam? Sim, eles são mais fortes do que nunca estiveram, né, isso passou a acontecer principalmente com a degradação institucional e política do Rio, a partir de 2016, com a prisão do Sérgio Cabral, a eleição do Witzel, que dois anos depois foi empichado, e a assunção do Cláudio Castro, que é um político outsider que veio de fora muito frágil, e que por ser frágil, permitia que esses grupos nos territórios armados, junto com prefeitos, parlamentos municipais, ditassem as regras, inclusive elegessem e fossem fundamental pra reeleição do governador, né. É sempre interessante pra esses grupos que têm força nos territórios, forças armada e política e de voto, ter um governador frágil, né, uma institucionalidade frágil, porque eles podem mandar e mostrar a força que eles têm, como a gente viu na segunda-feira. Exatamente, todos viram. Bruno, outra coisa aí que eu gostaria que você explicasse aqui pra gente é o seguinte, no passado já tivemos até mesmo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Na sua avaliação, seria necessário uma nova intervenção militar pra tentar conter as chamadas milícias? Eu acho que a intervenção militar é, sobretudo, um teatro, né, que as instituições fazem pra que no final tudo permaneça como está. Os militares são colocados fazendo operações em favelas, as favelas são vistas como lugares perigosos, onde vivem pessoas perigosas, e, assim, dialoga com o medo e com o estigma da população, e, então, parece que alguma coisa está sendo feita, mas o crime não está sendo enfrentado, porque você precisa estudar e conhecer o funcionamento dessa indústria criminal, onde eles ganham dinheiro, como é que eles ganham dinheiro, quais são os negócios que eles ganham dinheiro, estudar estrategicamente as lideranças, atuar pra derrubar as contas correntes, a lavagem de dinheiro desses grupos, pra fragilizá-los financeiramente e pegar pessoas importantes na hierarquia desses grupos, inclusive dentro da política, e exercendo um controle policial. Isso não é uma tática de guerra, de militar, nos territórios estigmatizados como violentos. Existe um compromisso de todas as instituições, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, pra, inclusive, ficar atenta nas polícias estaduais do Rio, que fazem parte do problema, fazem parte da cena criminal do Estado. Então, é, sobretudo, necessário um compromisso político de diversas instituições. Essas operações militares são mais teatros pra prestar conta pra opinião pública, que, na sequência, depois que você vê eles fazendo aquelas operações, parece que eles estão atuando, mas tudo permanece como está, porque não se foi pensado estrategicamente como maneiras de lidar com o problema, né? Bruno, o seu livro se chama República das Milícias. É um poder paralelo? É um Estado dentro do Estado? É, não é mais paralelo, né? Hoje já está dentro do Estado. A gente está mais próximo, e o Rio de Janeiro está mais próximo das máfias, das grandes máfias que se infiltram no Estado, diante da capacidade estratégica de penetrar nas instituições e, a partir das instituições, controlar negócio, do que é um poder paralelo, como a gente falava antes, com o tráfico de drogas, né? Que era um poder econômico forte, mas à margem do Estado. Hoje, esses grupos criminosos, diante do crescente poder político e econômico, já penetraram nas instituições do Estado. Então, faz parte de um poder cada vez mais promíscuo e mafioso, que a gente precisa controlar e prestar atenção para tomar o controle de volta. Bruno, esse fenômeno chamado de milícias, ele é um fenômeno exclusivo do Rio de Janeiro ou ele já se espalhou para outras grandes cidades brasileiras na sua avaliação? O Rio de Janeiro é muito atípico, Heródoto. Até pela história do Rio, de ex-capital federal, a ligação das polícias com o jogo do bicho, também é uma máfia histórica do Rio de Janeiro. E a própria geografia da cidade fez com que o tráfico de drogas passasse a exercer um controle territorial armado para a venda varejista para os mercados próximos. Você tem toda uma história muito específica do Rio de Janeiro que ajuda a entender essa configuração. Só que, no Brasil, esse problema começou a crescer e a se espalhar diante do descontrole dos governos sobre as polícias, que passaram a atuar no crime de forma mais efetiva e mais presente. Isso é possível a gente identificar pelo termômetro importante, que é a letalidade policial. Hoje, o Brasil já tem mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia, e o homicídio praticado pela polícia é um sintoma e um termômetro do descontrole das polícias nesses estados. Porque uma polícia que mata é uma polícia que, no próximo passo, no passo seguinte, ela passa a usar esse poder de matar para roubar e para enriquecer e para ganhar dinheiro na cena criminal. A violência policial foi a semente das polícias no Rio e essa violência policial é um sintoma de uma polícia descontrolada que está se espalhando pelo Brasil. Então é outro problema que a gente precisa prestar atenção porque as polícias hoje fazem parte da cena do crime. Caramba! Bruno, eu ouvi no passado alguém dizer que a primeira conversa, a primeira aliança entre o governo e essas milícias ou esse crime organizado foi quando o Brizola foi governador do Rio de Janeiro. Isso é fato ou é mito? Não, isso faz parte da história, né? Você já tinha, desde muito antes, Heródoto, uma ligação das próprias Forças Armadas com o jogo do bicho porque nos anos 50, 60, a gente ainda não tinha a polícia militar territorial e o Rio de Janeiro precisava, e a política no Rio de Janeiro precisava estrategicamente ser bem informada. E os apontadores do jogo do bicho eram os X9, os informantes da polícia e eles tinham uma ligação muito próxima com a polícia, né? A ponto dos esquadrões da arte terem sido formados em aliança com os bicheiros. Depois, durante o doicode, muitos bicheiros, o capitão Guimarães, por exemplo, foi um oficial que atuou nos porões da ditadura e depois foi liderar o jogo do bicho. O Fred Perdigão, que organizou o atentado à bomba no Rio Centro, depois foi instalar a escuderrilecoque junto com o jogo do bicho no Espírito Santo. Então, essa ligação do crime com as instituições no Rio de Janeiro é antiga. O Brizola, diante da eleição para governador, em algum momento o que se diz é que ele acabou sendo conivente com essa relação das polícias com o jogo do bicho e que foi um dos, até pensando na eleição presidencial, impossíveis financiadores de campanha. Mas isso é sempre informal e sempre o que se diz nos bastidores é difícil você provar porque isso não foi um recibo assinado, né? Mas quando ele foi reeleger o Darcy Ribeiro, quando ele foi candidato em 86, o Darcy Ribeiro, a reeleição do Brizola, ele deixou o Darcy Ribeiro constrangido porque ele fez um almoço com vários bicheiros dizendo que apoiavam o Brizola, que no governo dele ele tinha sido condescendente e estava sendo celebrado pelos bicheiros. Ou seja, o Brizola ganhou o estigma de ser condescendente com as favelas, proibindo as polícias de entrarem nas favelas porque as pessoas têm medo das favelas. Esse estigma me parece muito falso porque o grande problema do Brizola foi a condescendência com a banda podre da polícia e com o jogo do bicho, a meu ver. É o grande motivo de crítica que ele merecia, né? Bom, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. E os mais detalhes estão no seu livro República das Milícias. Muito obrigado. Obrigado, Herói. Paulo, foi muito didático o que o Bruno... Foi você que ia ser uma boa entrevista, Herói? Falou, realmente. Ficou muito didático. Inclusive, até essa questão do Brizola... Vale a pena ler o livro, né? Vale a pena. Essa questão do Brizola, vez em quando, volta. Mas, às vezes, vem mais pelo lado político e ideológico e não dos fatos. Ele acabou de falar sobre fatos. E para entender mais, tem o jornalista que morreu na última semana, Carlos Amorim. Ele também escreveu livros sobre a origem do Comando Vermelho. Muito interessante também. Pena que ele faleceu aí no último fim de semana, no último sábado, aos 71 anos, Carlos Amorim. E também que dá para entender bastante o funcionamento das milícias no Rio de Janeiro, o filme Tropa de Elite 2. Eu não vi, eu vou ver. Daqui a pouco a gente fica... Segura mais um pouco aí, Paulo. Tranquilo, Geraldo.